E aí, meus consagrados investidores, bem-vindos ao canal Investimentos em Caô. Eu me chamo Iro Lindoso e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o jogo Mafagafo. E eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador agora coisas muito interessantes sobre o projeto. Confesso para vocês que eu conheci o projeto já anteriormente, mas não tinha buscado informações sobre o projeto. Como você acabou de ver nesse videozinho de abertura, hoje, dia 1º de fevereiro, será aí o primeiro talk show do Mafo. Mas Yuri, o que é um Mafo? Como é que isso funciona? Pessoal, o Mafo é um jogo NFT, que é um jogo brasileiro chamado Mafagafo. E tem muita gente, pessoal, que está por detrás desse projeto. Pessoas que são pessoas sérias, pessoas comprometidas com o projeto. E esse é um dos motivos pelos quais eu trouxe esse projeto aqui para falar para vocês. É um projeto que está no hype. Eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre o projeto Mafo, beleza? Então, como vocês podem ver, eu estou aqui agora no site oficial do jogo. Você pode estar jogando aqui a versão demo. Aqui você pode estar conferindo o white paper, olhando aqui o store, vendo mais informações sobre o jogo. E aqui você compra as moedas do Mafo, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Também tem aqui as redes sociais do projeto. E todas as informações aqui sobre o jogo Mafagafo. Mafagafo. Aqui tem um trailer. O jogo está muito bem feito, pessoal. O gráfico está muito bem produzido. E aqui são as pessoas que estão aqui envolvidas com esse projeto. Tem aqui o Davi Braga, que é aquele menino do Shark Tank. Recentemente, ele vendeu uma startup por mais de 600 mil reais. Considerado pela revista Caras como um dos gênios da atualidade, Davi Braga é um entusiasta da tecnologia e empreendedor desde os 13 anos, que foi indicado pela Forbes como um dos 90 brasileiros em destaque antes dos 30 anos. Então, tem outras pessoas aqui por trás do projeto. Tem o Juninho Afran, embaixador, músico e compositor brasileiro. Tem aqui também o André Antunes, que é o embaixador e CEO e fundador da Scalper. André Antunes é day trader há mais de 13 anos e empresário. Como vocês podem ver, aqui também tem o Eduardo Costa Berroudo, que é o embaixador e sócio fundador do projeto. E aqui tudo o que você precisa saber sobre o projeto Mafa. Aqui tem a equipe técnica do projeto, o gerente de engenharia, o consultor de tecnologia, o Flávio Brognara, o Ailton Sávio, desenvolvedor, o Alexandre, que é o gerente de engenharia. Ou seja, tem uma equipe grande por trás desse projeto. Tem pessoas que estão envolvidas com ele, muitas pessoas, uma equipe muito boa, um projeto muito bem feito. E é claro, pessoal, sempre deixando claro que investimentos em jogos NFT têm um risco. Sim, todos jogos NFT que você vai investir têm um risco. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, vou mostrar um pouquinho mais sobre o jogo e informações aqui sobre o gráfico do jogo. Como vocês podem ver, o jogo está crescendo bastante. esse aqui, vou colocar aqui o gráfico de uma hora. Olha, ele teve uma valorização muito boa aqui, chegou a valer 10 centavos. Qual foi esse dia aqui? Espera aí. Aqui no dia 31 de janeiro, ele chegou a bater aqui. A marca dos 10 centavos teve uma correção e agora está voltando a subir com força aqui. Ele está nesse exato momento aqui, valendo 10.2. Então, pessoal, como vocês podem ver, o token tem um supply de 1 bilhão. Ou seja, ele tem um supply razoável. Não é muito alto, também não é baixo. Um supply razoável, bem interessante. Tem uma certa escassez o token. E a capitalização de mercado do projeto, meus amigos, é de 100 milhões. Cara, isso aqui é extremamente positivo para um projeto de jogo NFT. É uma capitalização de mercado bem interessante. Até me surpreendeu a capitalização de mercado desse projeto, pessoal. Então, como você pode ver aqui, é um projeto que pessoas compram, vendem. Ou seja, é um projeto que não se trata de um scan, não se trata de um rug pull. Inclusive aqui, teve uma compra forte aqui de 8.781 dólares, que essa carteira aqui acabou de fazer. Então, muitas pessoas estão comprando, vendendo o projeto. Ele está apresentando aqui, vamos ver o gráfico diário dele. Ele está apresentando aqui um movimento de alta bem interessante. Ele teve o seu pico aqui no lançamento no dia 10 de dezembro. Ou seja, é um projeto que tem um pouco mais de um mês lançado. E está tendo aí uma performance bem interessante. O projeto Mafa. Lembrando, pessoal, que hoje, dia primeiro, é o Mafa Talk Show. Vou deixar o link para vocês na descrição para que vocês venham participar do Mafa Talk Show hoje. Então, pessoal, aqui tem as informações do BS Scan para você checar o contrato do projeto. Aqui está o contrato oficial. Todos os links, pessoal, do jogo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. As informações, o projeto já está com 12.843 holders. E transações aqui estão sendo feitas a todo o momento, que é um fator extremamente positivo. Então, pessoal, aqui é um pouco sobre o jogo. Vamos ver se eu consigo jogar ele agora com vocês. Vou clicar aqui em jogar. Atenção, essa é uma versão de demonstração técnica do jogo. Vamos lá? Ih, rapaz. Parece um pouquinho com o Fall Guys. Vamos lá? Como é que eu jogo isso aqui? Aqui ele vai para um lado, para o outro. Aqui ele pula. Ah, beleza, hein? Cara, que legalzinho esse jogo. Vamos lá. Meu Mafa aqui está correndo aqui, hein, pessoal. Vai pegar um suquinho aqui. Deixa eu pegar esse suco. Peguei o suco ou não peguei? Cara, o jogo está muito bem produzido. O gráfico está muito legal. Está surpreendendo para um projeto brasileiro. Como eu sou especialista em Fall Guys, eu não vou me lascar aqui. Por quê? Porque eu sou... Eu sou sinistro. Simplesmente. Peraí. Ó, 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 ó. Caraca, maluco. Foi. Ih, rapaz. Eu vou cair! Aqui é o white paper do jogo, tá, pessoal? As informações sobre o projeto. Mafagafa é um jogo NFT com um perfil único e singular que se destaca pela sua excepcionalidade. Destina-se a quem procura combinar diversão e rentabilidade ao mesmo tempo. Um jogo multiplayer online com o objetivo de agradar o público através da apresentação de diversos mapas, multiplicidade de itens, personagens exclusivos e ecossistema acessível a qualquer jogador que busca não apenas diversão, mas também rentabilidade. A Mafagafa vai revolucionar o mercado dos NFTs pela sua autenticidade ao revelar que é fácil ganhar e jogar. E aqui está as informações interessantes aqui, que vale a pena mencionar, que são a distribuição do token, o tokenomics, com 1 bilhão de Mafacoins. 1% será destinado ao lançamento, 3.8% direcionado para o ICO, 10% para o marketing, 21% para a equipe, 4.9% são os investidores anjos, 1.4% os consultores, 2.7% parcelas e incentivos, 3.8% liquidez, 30% para o play to earn e 21.4% o estacando. Seria o staking, né? Eu acredito que seja isso na tradução aqui. Deve ter dado uma bugadinha aqui. Aqui é o Telegram oficial do projeto. Eles já estão com mais de 12 mil membros no Telegram oficial. Você entra lá, o link está no site oficial, que está aqui na descrição. Eles também têm o Twitter oficial, onde eles mostram as informações aqui. Tomorrow we'll have the first NFT event in history, the Mafashow. Ou seja, hoje, hoje eles vão ter o Mafashow às 6h45 da noite. Já fica conectado 6h30, já entra no site. O link do YouTube está aqui. Esse aqui você vai poder, através desse link, assistir o Mafashow e ter mais informações sobre o projeto. Aqui está o gráfico dela, como nós mostramos para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na CoinMarketCap o Mafashow. Tem aqui na CoinMarketCap também. O valor está subindo hoje 4,20%. Está aí valendo agora aqui 10 centavos de dólar, como você pode ver aqui. Nos últimos 7 dias, o token teve uma crescente bem interessante. Eu vou realizar uma compra aqui agora, pessoal, da Mafashow. Eu vou comprar com BUSD. Eu vou comprar 100 dólares de Mafha. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra, tá, pessoal? Mas eu vou realizar aqui, 100 dólares, 100 BUSDs de Mafha. Está dando aqui 981 Mafhas. Vou realizar a compra aqui. Já realizei a compra. Agora é só adicionar ele na minha MetaMask, que vai aparecer o valor dos tokens. Na minha MetaMask, estou aí com 971 Mafhas. Yuri, é difícil conseguir o token? É difícil adquirir o token? Não, cara, é muito fácil. Vocês acabaram de ver. Acabei de adquirir ele aqui na Pucon. É claro, você tem que colocar o contrato oficial. O contrato você pode pegar aqui no BS Scan, o contrato oficial, ou você pode pegar diretamente no white paper dele, como eu mostrei para vocês. Então, pessoal, fiquem ligados no Mafashow, que vai ser hoje. Hoje, terça-feira. Fiquem ligados. Seis e meia, já fica aqui conectado aqui para você participar do primeiro talk show do jogo NFT Mafagafo. Beleza? Yuri, o que você achou do projeto? Cara, achei bem interessante. Confesso para vocês que da primeira vez que eu ouvi falar, eu não dei muita bola pelo nome. Tive um preconceito aí com o projeto, mas depois que eu olhei, fui pesquisar, estudar. Eu achei ele bem interessante. Estou trazendo aqui para vocês. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra. Eu mostrei aqui para vocês bem superficialmente. Lembrando, pessoal, que jogos NFT são extremamente voláteis. Então, tenha a ciência de que todo projeto que você entra, entre por sua própria conta e risco. Pessoal, se você ficou até aqui, curtiu esse conteúdo, já se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o seu like, fortalecer aqui o nosso conteúdo que estamos trazendo todos os dias para você aqui no canal Investimentos em Caú. E não se esquece de nos seguir no nosso grupo do Telegram. Entra nos nossos grupos do Telegram e segue o nosso canal. Siga-me nas redes sociais. Se inscreva. Dê o like aí no canal. E mais informações sobre o projeto Mafa. Roadmap. Você encontra tudo no site oficial e nos links que estão aqui abaixo. Beleza? Esse foi um vídeo bem rapidinho, objetivo. Só para falar um pouco sobre o projeto. Eu acredito que estaremos fazendo mais vídeos jogando e mostrando um pouco mais das mecânicas do jogo. Lembrando que esse jogo que eu joguei foi apenas uma versão demo. O jogo oficial ainda será lançado. Beleza, pessoal? Muito obrigado quem ficou até aqui. Um beijo, um abraço e tchau. Pau, 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 pau E aí